Entra no ar o JMJ desta semana, aqui direto da Praça Santuário da Basílica de Nazaré, onde está acontecendo o lançamento do Bote Fé Belém. Fique aqui, você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na Praça Santuário. Antes, vamos saber por onde os símbolos da jornada que estão rodando o Brasil passaram. Neste sábado, eles partem da Diocese de Lusiânia e seguem sua peregrinação para a Diocese de Formosa. No dia 5, chega a Diocese de Uruaçu, ainda no estado de Goiás. Já no dia 8, os símbolos chegam ao estado de Mato Grosso do Sul, na Diocese de Três Lagoas, permanecendo até o dia 10. Semana que vem daremos mais informações da Jornada da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora pelo Brasil. Do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida, percorro, levando socorro, a quem precisar. Continuamos na Praça Santuário mostrando tudo o que está acontecendo no lançamento do Bote Fevelém da Romaria e da Juventude. Aqui ao meu lado, a Rosane, que é coordenadora da Comunidade Maíra, está com toda a sua turma aqui, participando deste momento de grande louvor ao nosso Deus. Rosane, já é uma preparação para a Jornada Mundial que acontece em julho, ano que vem. Com certeza, né? Nós estamos aqui para sentir esse clima de louvor, de alegria e nos preparando, né? Para o JMJ ano que vem. E eu sei, Rosane, que a Comunidade Maíra está preparando uma conexão da juventude, né? Um momento para atrair mais jovens, se preparando também para este momento. Verdade. Isso surgiu, né? A partir da formação que teve do JMJ. E aí os jovens se inspiraram a fazer uma conexão jovem, que será realizada agora em junho. Brevemente já estará divulgando o dia para ajudar o jovem a ser motivado para preparar a Jornada Mundial da Juventude. E, Rosane, a importância desse trabalho com a juventude? Eu sei, conheço a Comunidade Maíra há um bom tempo, e eu sei que eles sempre trabalharam nesse lado da juventude, resgatando esse jovem que está pelo mundo, né? Qual a importância de resgatar esse jovem para Deus? Na verdade, é proporcionar ao jovem, através da alegria de Jesus, uma transformação diferente da sua vida. Fazer com que ele encontre Jesus Cristo, tenha esse encontro pessoal com Jesus, e sinta transformado e possa servir também nesse mundo que precisa tanto, né? De amor, de paz, de evangelização. Hoje o nosso trabalho é voltado para isso, evangelizar a juventude, chamar esse jovem a esse momento novo e que ele possa ser canal de graça para outros jovens. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus? No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus? Eu sei que não tenho a idade, da maturidade, de quem já viveu. Mas sei que eu já tenho a idade, de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado. Estamos aqui no camarim, onde todos os grupos e ministérios que irão se apresentar no palco do lançamento do Bote Fevelém e da Romaria da Juventude se arrumam. Ao meu lado aqui é a Adriele, ela que faz parte de um grupo que há algum tempo trabalha com evangelização, né, Estrela? A gente já tem 15 anos já trabalhando nisso, com arte, com dança, com teatro. Somos, a maioria é menina, mas tem menino também. O grupo se chama Luiz Arte. E o trabalho, como foi que surgiu do Luiz Arte para a evangelização? Foi uma carência. A gente era só da catequese, a gente tinha aquela vontade de expressar o louvor através da arte, através da dança, até porque todos são bem animados. Então, com isso foi surgindo e com poucos ensaios. Começou com dramatização, na verdade, na igreja. E com o tempo foi chamando a gente para dançar e a gente dança na igreja e fora também, da paróquia de Santo Aluzio. E o grupo hoje é composto de quantas pessoas? São vocês cinco ou outras pessoas também que trabalham nesse trabalho de evangelização? A gente teve uma mudança de coordenação. Hoje em dia a gente deve estar com 12 ou 13 meninas, mas é meninas. Até por causa que a gente trabalha mais com a dança mesmo. Dramatização já envolve outros jovens, mas com o grupo em si é 12 meninas. E como foi participar deste momento no Bote Fé? E como vocês estão se preparando, de repente, a participar em julho do ano que vem da Jornada Mundial da Juventude no Rio? Bom, foi muito emocionante. Foi o nosso primeiro show, assim, praticamente, fora da paróquia. Assim, para uma legião de pessoas mesmo, bem grande. E o nosso objetivo também é ir para o JMJ. Então, a gente está bem ansiosa. Hoje o jovem está ligado num mundo, ou melhor, ele está conectado no mundo através da internet. E as redes sociais estão aí ligando todo mundo e o jovem nesse trabalho de evangelização. E ao meu lado a Sabrina, ela que é responsável pelo Bote Fé Belém de evangelizar, de divulgar tudo o que está acontecendo no Bote Fé. Não é isso, Sabrina? Isso, Sidney. Nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação através das redes sociais, né? Através dos meios de comunicação. Então, nós sabemos que é muito importante hoje para o jovem acompanhar pela internet também, onde é um dos principais meios de comunicação hoje, né? Onde nós encontramos a juventude, né? Então, nós estamos aí com o Bote Fé, né? Conectado. Praticamente, podemos falar a todo instante, postando, né? Notícias de última hora do Bote Fé que está acontecendo ali no lançamento. Então, se você puder acompanhar conosco, o Bote Fé Belém está no Facebook, Twitter, YouTube e no nosso blog. Então, acompanhe conosco, esteja conectado conosco, faça parte dessa caminhada. Bote Fé Belém. E, Sabrina, o Bote Fé é uma preparação para o grande evento que é a Jornada Mundial da Juventude, que acontece em 2013, no Rio de Janeiro. O que vocês estão fazendo para, de repente, agregar mais jovens para estarem no Rio ano que vem? Nós sabemos que é a Jornada Mundial da Juventude, né? Mas, não só, não só a juventude, mas nós queremos agregar, né? O povo, o povo de Deus, esse nosso objetivo de construir aqui o Reino de Deus. Então, é esta a mensagem do Papa Bento XVI, também João Paulo II, quando começou, né? Ide pelo mundo, né? Levai esta cruz missionária a todos os povos, a todos, a todo confio, né? A todos os confins de toda a terra. Então, nós queremos juntar, juntar essa juventude que busca, busca algo mais, que tem sede, que tem sede de Deus, que fome, fome e sede da Palavra de Deus. É esta a nossa missão que nós queremos divulgar e realizar. Então, jovem, fiquem conectados em Deus. A cruz, no meu coração, me disse Jesus No meio que eu levo a cruz 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 o que o seu grupo está fazendo para estar no Rio em 2013, na Jornada Mundial da Juventude. Ou então grave um vídeo e envie para nós através do portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Te encontro no próximo JMJ, aqui na Rede Nazaré de Televisão.